Rússia divulga vídeo da explosão da maior bomba de todos os tempos. Imagem da bomba CZAR, a maior bomba de todos os tempos, foram divulgadas pela Russatam, agência atômica russa. Recentemente, a detonação foi um teste que aconteceu no dia 30 de outubro de 1961 em um arquipélago da Rússia, no círculo Ártico. A bomba CZAR explodiu a 4 mil metros acima do solo. Segundo a BBC, a nuvem em forma de cogumela atingiu 64 quilômetros de altura e a luz pode ser vista a 1.000 quilômetros de distância. Uma vila a 54 quilômetros do ponto de detonação foi completamente destruída. Para que os pilotos dos aviões que derrubaram a bomba tivessem chance de viver, ela foi solta com um paraquedas no ar.